Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Pilot Shop Sorocaba e hoje vamos conhecer os aviões mais rápidos de todos os tempos. Em décimo lugar temos o F-111, o bombardeio a jato mais utilizado da história, conhecido pela sua precisão em seus ataques em alta velocidade. Esteveu em 1964 e atingiu a fantástica velocidade de 2.655 km por hora. Esteve em todos os conflitos dos Estados Unidos entre 1970 e 1990. Serviu na Austrália até 2010 aonde foi retirado de serviço. Bela aeronave. Em nono lugar, McDoe Douglas F-15 Eagle. Voou pela primeira vez em 1972 e pode atingir a velocidade de 2.665 km por hora. 10 km por hora a mais do que o nosso F-111. Já foi considerado a melhor caça do mundo até a chegada do Su-27 de fabricação russa. O F-15 Eagle é o principal caça das forças aéreas dos Estados Unidos, Japão, Israel, Coreia do Sul, Singapura e Arábia Saudita. Em o 8º lugar temos o Polev Tu-144 ou Konkorsky, como foi apelidado. Desenvolvido pela antiga União Soviética, esta aeronave voou por pouquíssimo tempo, entre 1975 e 1979. Foi retirada de serviço por questão de segurança. O modelo podia transportar 167 passageiros e atingir a velocidade máxima de 2.878 km por hora. Sendo assim a aeronave de passageiros mais rápida de todos os tempos. Em sétimo lugar, MIG-31. A evolução do MIG-25. O MIG-31 mantém os créditos da família. Pode atingir a velocidade de 3.030 km por hora. E possui um dos sistemas de radar mais potente já aplicado em um avião de caça. Capaz de rastrear outros aviões a uma distância até de 400 km. Estreou em 1975 e hoje serve nas forças aéreas da Rússia e Cazaquistão. Em sexto lugar, o XB-70 Valkyrie. Foi um protótipo de bombardeio que em 1964 chegou a velocidade máxima de 3.300 km por hora. Após problemas do programa cujo orçamento não parava de subir, em um grave acidente o projeto foi cancelado. E até hoje os Estados Unidos tentam desenvolver uma aeronave deste porte e velocidade. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo contando a história desta bela aeronave. Deixe nos comentários. Se está gostando do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de inscrever no canal. Em quinto lugar, o Bell X-2. Evolução do X-1, primeiro avião que superou a velocidade do som em 1947. O Bell X-2 foi um protótipo para testar a reação das fuselagens a altas velocidades acima de Mach 3. Em 1955, o avião experimental atingiu a velocidade de 3.370 km por hora. Os ensinamentos colhidos neste projeto foram aplicados em diversos aviões fabricados nos Estados Unidos. Em quarto lugar, o MiG-25. Uma das denominadas mais temidas da União Soviética. O MiG-25 voou pela primeira vez em 1964 e surpreendeu o mundo ao atingir a velocidade de 3.400 km por hora. E até hoje é o avião em operação mais rápido do mundo. Segue ativo nas forças aéreas da Argélia, Azerbaijão e na Síria. Chegamos no top 3. E em terceiro lugar, o Lockheed SR-71. Foi concebido para realizar voos de espionagem a 3.540 km por hora sobre a União Soviética no auge da Guerra Fria. Para complementar o trabalho do U-2, estreou na Força Aérea dos Estados Unidos em 1964 e depois foi passado para a NASA, que utilizou até 1999 em testes de velocidade em grandes altitudes. Em segundo lugar, o Lockheed Martin YF-12. Foi um projeto de super interceptador para a Força Aérea dos Estados Unidos, que chegava a velocidade de 3.661 km por hora. Porém, o projeto foi cancelado após complicações e previsões de altíssimo custo de operação. Mas o seu desenvolvimento foi aproveitado na criação do avião SR-71, o nosso terceiro colocado. E chegamos no nosso primeiro colocado, o North American X-15. O avião mais rápido de todos os tempos. O X-15 atingiu o incrível em 7.273 km por hora. Em 1967, essa voava rápida. O avião foi pedido em conjunto com a Força Aérea dos Estados Unidos e da NASA, que pesquisavam novas formas de alcançar velocidades até então impensáveis. Para o Aro X-15 tinha que ser lançado de uma bombardeio B-52. Para só então ligar os seus motores, terminando o voo, o piloto pousava o protótipo como uma aeronave convencional. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.